E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o AlphaStar, que é um programa de inteligência artificial que ganhou de jogadores no mais alto nível de StarCraft, que é um jogo bem complexo, embora não seja um jogo em time. Então, aqui, essa equação aqui, ela vai ser relacionada ao aprendizado do programa. Lembrando que isso aqui não é a totalidade das funções do programa. Mas você vai ter uma coisa bem comum, que é esse valor Teira, que vai ser chamado de Pi Teira, que é esse sinal que tem o som de T, esse negócio é grega, que vai ser os parâmetros do sistema. Então, Teira são os parâmetros do sistema como um todo. O Z, que nem a gente viu antes, é o processamento estatístico relacionado ao programa. Então, relacionado ao banco de dados de vídeos relacionados ao jogo, né? Fazer uma estatística geral relacionada à forma que o jogo vai aprender a jogar. E o ST são os inputs observáveis. E o A também é um parâmetro relacionado ao processamento do jogo. Então, esse ST é importante porque ele é a probabilidade relacionada aos dados injetados no jogo, em real em si. Tipo, o jogo tá jogando lá o jogo e vão ter vários inputs relacionados à forma que ele aprende, a forma que ele vai escolher jogar. Então, basicamente, isso. Uma coisa que eles vão usar como algoritmo, que é muito importante, e eles usam também no AlphaZero e no AlphaGo provavelmente. Eu lembro que teve um que eles usaram mais. Eu acho que é no AlphaZero, que é do xadrez, né? No caso. No programa de inteligência artificial que joga xadrez, que a gente já fez no canal. Eles vão usar LSTM, que é bem famoso nessa área de... Como fala... Eu sempre esqueço... Reinforcement Learning. E aqui a gente vai ver... Eu não vou explicar como funciona porque eu já expliquei também em outro vídeo sobre inteligência artificial nos games, né? Mas basicamente eles vão dizer que para entregar as noções espaciais e não espaciais no jogo, né? Tanto da questão espacial de onde estão os jogadores, onde estão os aliados, os inimigos, mas também as coisas não espaciais, provavelmente relacionadas a itens ou coisas desse tipo. Para lidar com isso, eles vão usar esse sistema de Long Shirt Time Memory. Basicamente, uma forma hierárquica de você identificar as coisas mais importantes, no caso do jogo. Então, na nossa memória, se a nossa memória realmente funcionar de forma hierárquica, sei lá, você não vai lembrar do que se comeu há três anos atrás, dia 13 de setembro. Porque é uma coisa irrelevante, você não precisa disso. A não ser que sua vida dependesse de saber disso, né? Mas é... Por exemplo, você com certeza vai levar o aniversário, seu aniversário, é uma coisa difícil esquecer. O rosto das pessoas que você convive, não tem como você esquecer isso. Então, a gente chama de memória de longo termo. É... Memória hierárquica, né? Nesse caso também, a memória de longo termo seria usada para processar as informações que são mais importantes para o jogo. Então, tem coisas, por exemplo, no League of Legends, que eu jogo, que não são relevantes. Por exemplo, dependendo de onde você está no jogo, do League of Legends, que é outro jogo, tá? Que é um jogo de MOBA. Tem vezes que no começo do jogo você não precisa... é... Sabe? Tretar contra outros jogadores. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas se você não tem uma forma de estruturar isso no programa, de ele entender em determinados momentos o que é importante, então ele não vai conseguir aprender direito, né? E aí a gente vai pegar uma imagem de como funciona LSTM, que eu achei bem legal, desse artigo aqui, escrito por quatro chineses, né? Tudo é por chinês, gente. Já aprendi isso. Todo artigo de inteligência artificial é chinês, na maioria. E, gente, eu sei que já explico o que é isso, mas vamos tentar entender. Ali naquela parte de amarelo, você vai ter coisas como funções de ativação, esse sigma, que é esse sinal sigmoide, né? Que está escrito ali, é relacionado a sinal de ativação, esse TAR também é sinal de ativação, que são relacionados à optimização no sistema, que é bem padrão, né? No sistema, dos dados do sistema. É... Ali o X é relacionado a inputs, né? Que seriam as imagens do jogo. É... Esse CT1 seria relacionado ao estado do X durante o treinamento, né? Então, seria mais ou menos relacionado ao processamento de dados. É... Enfim... Acho que é algo mais importante. Acho que é basicamente isso, gente. E a parte verde ali seria o estado final do output, né? Da parte do aprendizado, né? Então, basicamente, ele vai pegar os inputs, que seriam as imagens do jogo, né? E tentar... É... Usar esse sistema pra conseguir... É... De forma hierárquica, né? É... Entender as coisas mais importantes pra você fazer no jogo. É basicamente isso. E aí vai ter um gráfico, né? Falando da evolução do programa. Então, antigamente era chamado de Alpha Star Meet, que tava no meio do negócio, né? Não tava tão bom. É... Se eu não me engano, eu não sei como funciona os rankings do StarCraft, mas esse GM quer dizer que você já era no nível... Grandmaster. Ah, nossa, tá na minha cara. Eu sou... Eu sou burro mesmo. Tá na minha cara os rankings do StarCraft. Bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre e gramestre. No League of Legends a gente tem... Challenger também, né? No caso do League of Legends eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou gold ainda, infelizmente. Quem sabe até o Natal consigo platina. Mas a questão aqui que com o tempo ele já começou aí no nível de Grandmaster. Aí já era chamado de Alpha Star, né? Então é que nem o Afaziro. Afaziro, ele teve várias etapas, né? Tem ver o Afaziro, o Li... Não, não. Alphali, Alphan... Foi mudando até virar Alpha Go, depois o Afaziro relacionado à xadrez, né? É... Então, tem... Tem várias etapas aí nos nomes. Minha empresa, né? DeepMind. E aí chegou uma hora que tá chegando no nível Grandmaster, que é o nível mais top de todos. É... E como eu disse antes, o Reinforcement Learning, gente, é um sistema de recompensas. Então, é... Isso é muito importante. Embora seja um conceito bem fácil de entender. Então, eles vão dizer que, dada uma condição estatística Z, relacionado ao... O processamento dos dados do jogo, né? Da forma que você tem que jogar o jogo, o agente vai... O programa, ele vai receber uma recompensa, né? Se ele conseguir a melhor estratégia relacionada a Z, que seria estatística. Então, se ele, estatisticamente, escolher a melhor estratégia, ele recebe uma recompensa. Agora, se ele, é... Não, aqui é uma coisa importante. Vai dizer, ou treinar também o... O programa, né? De forma incondicional, no caso de que ele pode estar livre para escolher a sua própria estratégia. Acho que nesse sentido, a gente pode unir as duas coisas, dizendo que ele vai analisar a estatística do jogo, do banco de dados dele, né? Das melhores jogadas, das melhores formas de jogar, né? E escolher de forma livre, né? Qual seria a melhor. Então, não é o programador que vai escolher, vai ser ele. Que vai escolher a melhor estratégia. Até porque a gente tá falando de jogar como nível grande mestre, né? Então, provavelmente ninguém da DeepMind jogava StarCraft nesse nível. Então, o programa teria que escolher sozinho, obviamente. E ali, se o programa, ele fazer merda, né? Que difere aí da estatística, da estatística correta, da melhor de jogadas, né? Ele vai receber uma penalidade, né? Então, simples. Se em determinada probabilidade ele faz alguma coisa boa, escolher a jogada correta, né? A estadade correta, ele recebe uma recompensa, se não, uma penalidade. E os resultados, gente, são bem interessantes. Eles usaram, assim, obviamente, terabytes. Acho que não posso falar assim, mas... Eu posso dizer que eles usaram teraflops de processamento. Não mostrou de forma, assim, plausível. Pelo menos eu não vi, né? Eles não falaram muito do hardware, que nem nos outros artigos que a gente viu. Mas, com certeza, eles usaram muita capacidade computacional, né? Um sistema de múltiplos processadores. Depois de 27 dias de treinamento, ele já estava no nível Alpha Star Mid. Que é esse nível aqui, no caso, né? De mestre. Que já é bastante coisa no jogo. E depois de 44 dias, ele já estava no nível Alpha Star Final. Que seria o nível ali de EM, né? Então, é de grande mestre. Então, gente, em 44 dias o programa já conseguiu. Obviamente, uma coisa que vai acontecer, que a gente vai ver, é que ele vai treinar contra si mesmo. É um número, tipo, de forma paralela, né? Então, ele vai conseguir jogar vários jogos ao mesmo tempo. Então, nem o ser humano conseguiria fazer isso, né? Jogar milhares de jogos em um tempo. Isso é possível. E aí, pelo que eu estou vendo, eles começaram a jogar, né? De 30 para 60 games, né? E aí, ele foi colocado no Rated Alpha Mid, né? Nesse caso. Depois de... Não sei se eles jogaram realmente o jogo de uma forma, sabe? Como nós, né? Tipo, sabe? Jogar como se fosse um player comum. Mas, enfim. E aí, ele está dizendo aí que o Alpha Star é o primeiro agente a conseguir a marca de ganho mestre, né? No StarCraft 2. Primeiro programa, né? E conseguir ficar no nível dos melhores jogadores de e-sport, né? Os jogadores profissionais de StarCraft. Então, é um resultado bem impressionante. Então, gente. Era isso. A gente vai continuar esse vídeo. Eu já vou postar tudo junto. Para não ficar separado, né? Porque esse assunto... É chato deixar separado porque a gente não terminou ainda. Seria errado terminar agora. Então, era isso. A gente vai continuar um pouco do appendix relacionado a esse artigo. Então, até mais.